Uma curiosidade positiva sobre Diana Reis Balcini, participante do BBB11, é sua determinação e espírito de liderança. Diana se destacou no programa por sua personalidade forte e sua capacidade de se posicionar em situações desafiadoras. Ela era uma líder natural, muitas vezes assumindo papéis importantes dentro da casa e inspirando os outros participantes com sua energia e determinação. Sua presença no programa foi marcada por momentos de coragem e motivação, conquistando a admiração do público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.